DROGA! Os bandidos fogem e nem um tira por aqui. Será que não escutam o próprio rádio? Pelo menos não tem outras redes de TV por aqui. Tenho que trocar a bateria. Você é real? Bota a camanha pra rodar! Ai meu Deus! Espera! 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 Eu quero falar com você! Espera! Ia ser um furo! Ia ser um furo! E eu perdi! Aquela coisa é rápida demais. Você perdeu ele? Vai pra lá e vigie o telhado. Rápido! Anda! Não estou vendo nada. Coates, ali ó. Para a esquerda. Guarde essa fita como a sua vida. Nossas carreiras estão aí. Pode crer. Caçada na escuridão. Distribuição MCA. Aqui é a KOPC com o boletim especial do nosso jornal por Space Valley ao vivo no distrito de Clacamas. Mendes. Boa noite. Há mais ou menos uma hora, um tipo de assalto aconteceu aqui, nesse local. E eu tive um encontro rápido em Port Colúmbia com um vigilante misterioso agora sendo chamado de Mendes. Se querem saber qual o papel de Mendes nesse crime, eu não posso dizer. Mas posso dizer que esta noite, com seus próprios olhos, terão absoluta certeza de que ele existe. Olhem para o canto esquerdo de sua tela. Eu sei que a imagem não está muito clara, mas vejam isso. De um prédio para o outro, a distância de dez metros e quarenta centímetros. Se checar no seu livro de recordes, nem qual livro eles conseguem pular dez metros. Stonebreak, ele acabou de bater um novo recorde mundial. Será que eu consigo o autógrafo dele? Já terminou. Olha, pelo que eu vi, estamos só começando. Doutor, acabou de interromper a programação. Eu acho que o senhor precisa de um publicitário. Estamos com um problema sério, Miles. Se alguém duvidava da existência do Mendes, agora não duvida mais. Não importa. Quanto mais criminosos souberem do Mendes, mais eles terão medo. Vamos tirar o exoskeleton de você. Ainda não. Não faça isso, Miles. Foi a manta do exoskeleton que levou a bala por você. E eu tenho que consertar. Versão Brasileira, Herbert Richels. O que houve, hein? Diga como está se sentindo. Tínhamos razão. O box está atrás do sistema de direção para as armas de interceptação. É, mas o doutor acabou com a festa.